Vamos realizar o workshop Marketing Digital 360 em Liria, na Nerley. Será um evento de um dia completo, onde vamos abordar as várias áreas do marketing digital. Desde a estratégia, website, vendas online, email marketing, landing page, redes sociais, conteúdos, Google Marketing e como é que pode integrar todas estas áreas do marketing digital para ter mais resultados online. Será uma formação totalmente prática e orientada para resultados. Para reservar ao seu lugar, veja o link disponível no vídeo.